Celso, eu tenho 24 volts aqui, mas eu preciso de 12, como eu faço? Usa o diodo Z, né? Se você quer saber como calcular um projetinho para você ter os 12 volts regulados aqui, se inscreva aí no canal Ocena Eletrônica e acompanhe o vídeo aqui agora, que vai ter um bônus no final, hein? Fala, rapaziada, como vocês estão aí? Então, hoje na aula aqui nós vamos mostrar para vocês como funciona o diodo Z, né? Eu fiz aqui dois projetinhos, né? Vou pegar o lápis aqui. Um com resistor, para quem assistiu a aula de resistor aí sabe como funciona isso, e um com o diodo Z, né? Teoricamente seriam iguais, né? Vou fazer uma analogia a respeito disso aqui para vocês. No resistor aqui, se eu variar essa tensão aqui de 20 a 27 volts, essa tensão aqui também vai variar. Então, ela sempre vai ser a metade do valor de VCC, que está aqui em cima. Então, se eu coloquei 24 volts aqui, como eu tenho dois resistores iguais, né? Do mesmo valor aqui, aqui no meio eu vou ter 12 volts. Mas se eu variar essa tensão aqui, isso aqui vai variar também. Tem um outro porém também. Se eu colocar uma carga aqui junto, né? Um outro resistor aqui em paralelo, Então, essa tensão já não vai ser mais 12 volts aqui. Vai depender do valor que eu colocar nesse resistor aqui. Eu tenho uma carga aqui. Aí é o que muda com relação ao Zener. Então, mesmo que eu varie a tensão aqui, vou dar um exemplo, né? De 20 a 27 volts aqui em VCC, A tensão aqui se mantém em 12 volts, que é o valor do meu Zener aqui. Celso, mas como que eu sei? Pode ver que tem uma interrogação aqui, né? Como que eu sei o valor desse resistor aqui? Qual o valor que eu tenho que pôr para que ele mantenha esses 12 volts aqui, independente, entre aspas, né? Da tensão de entrada aqui de 24 volts. Bora entender? Então, para quem quer saber como faz isso, se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanha o vídeo aí. E tem mais um outro lance. Tem um bônus no final aí para quem assistiu o vídeo inteiro. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente vai fazer, pessoal? Vamos desenhar. Vamos colocar isso aqui na bancada. Esse projetinho aqui, né? E vamos ver o que acontece. Então, eu coloquei aqui na minha protoboard dois resistores. Deixa eu colocar um zoom aqui na câmera. Coloquei dois resistores de 10K. Eu tenho aqui na minha entrada, 24 volts, né? 24 e pouquinho ali. E aqui no meio dos meus dois resistores, os 12 volts. Mas, Celso, se eu variar essa tensão aqui, vamos baixar essa tensão aqui para 20 volts. Como eu dei no exemplo lá, né? 19,9. O que vai acontecer aqui no meio? 9,9. E eu não preciso. Preciso de 12 aqui. Então, por isso que a gente usa o diodo Z, né? Só que a gente tem que calcular de uma maneira que ele trabalhe dentro dos parâmetros para que ele foi fabricado, né? Então, tem uma corrente mínima, uma corrente máxima. E depende também da carga que a gente vai colocar aqui. Então, nós vamos fazer todos esses exemplos aqui na bancada. Celso, o que a gente precisa saber para poder calcular o valor desse resistor aqui para que a gente trabalhe nos 12 volts? A gente precisa saber, né? Claro, o diodo tem que ser... Zener tem que ser de 12 volts. A potência desse diodo que eu peguei aqui, que é o N4742, ele pode dissipar até 1 watt de potência nele, né? E a corrente que eles orientam a trabalhar com ele é de 40 miliamperes. Então, esse valor aqui e esse valor aqui são essenciais. Vocês podem ver aqui que tem mais e menos 5%, né? Então, ele pode variar 0,6 para cima quanto 0,6 para baixo. Então, todo componente tem uma variação, né? Nunca é exatamente aquilo que está ali. Mas, para o que a gente precisa aqui, vai funcionar perfeito. Então, como que a gente calcula aqui, ó? Eu tenho que calcular que por aqui, ó, tem que passar os 40 miliamperes. Lembra da lei de Ohm, né? Que a gente trabalhou bastante isso, que é o rei? Então, eu preciso saber o R. Então, eu tampando o R aqui, ó, vai ser a tensão dividida pela corrente. Então, a corrente eu já sei. A tensão qual que é? 24 volts menos os 12 que vão ter aqui. Então, são... Aqui, a queda de tensão em cima desse resistor aqui, ó, tem que ser de 12 volts. Vocês concordam comigo ou não? Então, para quem não viu a aula do resistor aí, vou deixar um cardzinho aqui em cima, mostrando a aula do resistor, né? Como que funciona. E o resistor, entendendo muito bem como funciona o resistor, gente, vocês estão com 5 quilômetros na frente de todo mundo. Dá para entender tudo como funciona isso. Então, a gente já sabe a tensão, já sabe qual é a corrente que tem que ser, e agora nós vamos calcular o resistor como está aí, né? Se o cálculo que eu preciso saber que é a tensão dividida pela corrente, mostrando de novo aqui para vocês, a tensão qual que é? É 12 volts, que está em cima desse resistor aqui, ó. Não é isso? Aqui é 24 menos 12, vai sobrar 12 aqui em cima dele. Dividido por zero, é 40 miliampéres, ó, como está aqui, né? Escrita aqui, ó, 40 miliampéres. 0,04. Isso aqui me dá, já peguei minha colinha aqui, 300 ohms. Então, esse resistor aqui, ó, vai trabalhar com 300 ohms. Vamos pôr isso na bancada para ver, e vamos variar a tensão aqui, ó, para ver se realmente acontece isso. Bom, montei o circuitinho aqui, eu tenho aqui, marcando meus 20 volts, né, que eu tinha parado naquela hora lá. E aqui eu vou ligar meu resistor de 300 ohms, com meu diodo de 12 volts, que é aquele que está marcado lá. Peguei as características dele do datasheet, você põe no Google aí, você acha a característica de cada diodo, né, de cada componente. Vamos pôr aqui? Puxa vida lá, 12 volts, Celso. Está 20 aqui. Agora, vamos passar aqui para 24? Vamos pôr aqui, 1, 2, 3. Olha lá, 24 volts. Quantos volts a gente tem aqui? Puxa vida, Celso. Olha lá, 12,3. Então, vocês viram que o diodo mantém uma tensão aqui, né, reversa. Ele mantém sempre os 12 volts dele aqui, marcado aqui. Então, aqui, do jeito que está aqui, está como referência. Mas é um negócio que eu estou percebendo aqui. Celso, meu resistor está quente pra caramba. Por que será, não? Então, vou até desligar aqui antes que pegue fogo. Aqui, eu fiz o cálculo só do valor da minha resistência. Qual o valor que tem que ser, né, que eu cheguei aqui a 300 ohms, né? Na verdade, aquela resistência está ali de 330, que eu não tenho de 300. Então, se fosse 300, a corrente ia ser um pouquinho maior ainda. Pô, mas eu não levei em consideração uma coisa. Se eu tenho 300 ohms e está passando uma corrente de 40 miliampere ali, a dissipação vai ser maior. Aquele resistor que eu tenho ali é um quarto de watts. Então, é 250 miliwatts, né? São 250 mais 250 mais 250 mais 250, que dá um watt, né? Então, é um quarto de watt. Mas qual que é a potência que tem que ser esse resistor? Ele vai aquecer, mas do jeito que está ali, uma hora ele vai abrir o bico. Ele vai queimar. E como que a gente calcula isso? Para a gente calcular isso, a gente volta lá na lei de Ohm de novo, né? O que que fala lá? Que a potência P é igual a tensão, né? Vezes a corrente. Então, a gente, mudando na regra aí, para a gente ver a potência que vai dissipar aí, vai ser igual a 12 vezes 0,04, que é 40 miliampere que eu coloquei lá, né? E por que que é 12? Porque 12 é a queda de tensão em cima dele. Então, qual que vai ser o valor disso daí? Qual que vai ser o valor dessa potência? Então, a potência que vai ser aí, ó, é a potência igual a 0,48 watts. O que que é isso? É quase meio watt de potência que está colocando ali. E eu estou jogando o dobro disso em cima do meu resistor lá. Então, na verdade, a gente tem que ter um resistor aí de 1 watt. Você tem que ter um valor aí para, né, de margem, para não queimar o circuito. Porque com o tempo, se eu ia começar a ficar marrom, aquilo ali, até a hora que ele ia abrir, abria o bico ali, né? Ia alterar o valor, e o seu circuito não ia começar a funcionar direito. Então, a potência vai ser um resistor aqui de 300 ohms por 1 watt. E eu não tenho esse resistor aqui, senão eu deixava ele inteiro ligado aí. Mas como eu tenho só esse de 1 quarto de watt, né, que é 250 miliwatts, só para exemplificar, eu deixei esse resistor aí. Então, nós chegamos aqui à conclusão de como funciona para a gente manter essa tensão de 12 volts aqui, mesmo variando a tensão ali de entrada. Eu mostrei para vocês aí que funciona perfeitamente. O que vocês precisam ter em mãos? É a tensão que vocês vão trabalhar. Eu não sei o meu resistor, qual eu vou usar. Eu preciso definir qual meu diodo zener eu vou usar, qual a tensão de trabalho que ele vai aqui para trabalhar, né? Aí depois eu preciso dos dados do meu diodo zener. Você viu que é facinho de fazer o cálculo aí. Não tem segredo nenhum, né? É vezes dividir. Não tem segredo qualquer. É só a única coisa que você tem que saber colocar as fórmulas na cabeça. Então, nós colocamos aqui 24 volts, um diodo zene de 12 volts. A potência que esse diodo zene pode dissipar é de 1 watt, né? E o que ele recomenda, a corrente que recomenda trabalhar com esse diodo, é de 40 miliampéres. Pô, Celso, mas naquela hora, no exemplo, você falou de colocar uma carga aqui, ó. Vocês estão lembrados disso no começo do vídeo? Então, vou colocar uma carga aqui. Eu vou dividir a corrente aqui, né? Entre esse ponto e esse ponto aqui, ó. Agora vai ficar um... Para vocês pensarem, no próximo vídeo, eu vou mostrar isso para vocês. No próximo vídeo aí, ó. Amanhã, depois da manhã, depende de como correu o negócio aqui. Então, eu vou colocar uma carga mesmo aqui no meu resistor aqui, colocar uma carga para a gente ver o que acontece com essa tensão aqui, ó. E vou definir essa mesma carga que tem aqui, ó, para esse diodo aqui. Vocês devem saber que eu não consigo alimentar um circuito, que consuma muita coisa, né? É diferente você pensar de colocar uma carga aqui como um resistor alto aqui e colocar uma lâmpada, por exemplo. Uma lâmpada, um farol de um carro, por exemplo, que consome lá 50 watts, né? Em 12 volts. Então, eu não consigo estabilizar a tensão com uma carga muito alta. A carga de potência baixa, eu consigo... Eu consigo regular com esse zener aqui, né? com um valor bem baixinho de carga, né? De resistência. Que ela não consuma muito aqui, ó. Que a corrente não desvie para a minha carga e não vá para o meu diodo aqui, ó. Eu consigo regular essa tensão. Então, pensem como que a gente vai fazer com relação a isso, que na próxima aula eu vou trazer a solução para vocês aí. Ah! E o bônus, o que que é? Eu vou deixar para vocês aí. E para quem comentar, vou deixar aí para vocês, para quem comentar aí eu quero, vou deixar essa planilhazinha aqui, onde a gente faz todos os cálculos aqui em cima. Você pode ver que já aparece a minha potência, né? Qual o resistor que eu tenho que usar. E o resistor mínimo para esse diodo aí em questão poder funcionar. O que que eu tenho que entrar? Com o valor da tensão, né? Que eu quero do diodo. É a qual potência que ele vai dissipar. E esses parâmetros aqui você acha na internet. Qual que é a corrente que eles recomendam que está aqui, né? E qual a tensão minha de entrada. Então, por aqui, né? Vamos supor que eu quisesse um diodo zener de 5,1. Essa corrente recomendada vai ser outra, né? Com certeza. É só procurar na internet. A gente vai ver isso aí. Mas vamos supor que fosse tudo igual aqui. Vamos supor. Ele já me calculou aqui o valor do resistor. 472 ohms. Não tem isso comercialmente, né? Tem que procurar um valor baixo. Acho que de 480 deve ter. E já me mostra a potência que vai dissipar também. Então, para quem falar assim, eu quero aí no canal, comentar eu quero, eu vou disponibilizar aí a planilha para vocês. Beleza? Então, pense aí direitinho como que a gente vai fazer para funcionar esse circuitinho aqui com uma carga na frente. Eu vou colocar tudo em bancada para a gente fazer os testes aí, tá? Hoje, essa aula teve um pouquinho de cálculo aí, mas é tudo muito básico. Tudo é operação bem básica. Em vez de dividir e tal, não sei o que, vai para cima e para baixo e chega lá no que a gente quer. Então, como referência, a gente já conseguiu fazer um cálculo sem carga na frente. Então, no próximo vídeo eu vou colocar uma carga aí. E para quem quiser a planilha, põe lá. Eu quero e eu vou disponibilizar a planilha para vocês. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha aí. E até a próxima. Um abraço, rapaziada.